Salve, salve rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal Salve, salve rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo do Lucão Memo O melhorzinho de todos apenas, e rapaziada, olha quem atualizou rapaziada Opa, se atualizou, e eu já peguei, que eu sou louco E o que eu quero, o que eu quero? Eu quero rasteira, então eu vou liberar tudo rapaziada Ixi, rapaziada, eu vou liberar tudo, então bora que bora Comprar tudo, eu tô maluco, olha quem chegou Olha quem chegou Vai, vai Mas rodei três, não é possível, cara, só um especial, por favor, mano, nunca te pedi nada Por favor, meu especial Para de vir, é, porque eu não quero nada, é, porque eu quero um especial Ou uma caveira, vem uma caveira, não, só vem coisa ruim Tem que vir, velho Aê, aê, caralho Ufa, moleque, finalmente, ó a caveirinha pro pai Pronto, rapaziada, agora vamos pro vídeo, já não esquece de deixar aquele seu like Comentar alguma coisa e se inscrever no canal, hein rapaziada Tamo junto, let's go E me segue lá no Instagram, que eu tô jogando com a rapaziada Eu tô mandando os códigos nos stories, tá ligado? Segue no Instagram e como? Ativa a notificação dos... E ativa... Eu já não quero mais jogar E já... Ah, eu não sei falar E ativa as notificações dos stories, rapaziada Pra vocês não perder nenhuma partidinha com o Lucão mesmo O melhorzinho de todos, apenas E let's go E eu fiquei triste porque ontem Quer dizer, eu não fiquei triste, né? Mas eu também não fiquei feliz... Ah! Ah, eu voltei tudo, meu Deus do céu, cara Eu fiquei triste porque ontem eu fui fazer salinha, rapaziada Sabe quantas pessoas entrou na sala? Três pessoas Eu perdi! Mas eu vou ficar variando os horários, rapaziada Porque talvez o horário que eu postei, rapaziada, tá na escola, tá ligado? Aí eu vou ver se eu faço um pouco de manhã Um pouco à tarde Um pouco à noite Então já não esquece Me segue no Instagram Arroba Oxilucão Ah, eu não sei escrever Oxi Então, rapaziada, não é da maneira convencional, não é É O-X-I Pronto, acabou Oxilucão Au, vral! Mano, eu tô esquecendo que eu tô com a rasteira, velho Eu tenho que humilhar os outros, velho Humilhar não, né? Ficar coisando os caras porque, pô Porque quando eu não tinha, os caras ficavam me macetando, velho Aí é sacanagem Vai tu, vai tu, vai tu mesmo Mano, agora com a rasteira Vocês tá ligado que eu sempre perco nesse mapa, né? Mas agora com a rasteira eu acho que vai, rapaziada Eu acho que a rasteira é a sorte, velho É a sorte, a sorte é a rasteira e a skin da caveira, velho Ó, ó Já comecei como? Daquele jeito Já tô em primeiro Mano, tô falando que, mano Vocês não tão acreditando, rapaziada Eu falo que a caveira corre mais a... Ah! Ah, mano, a caveira é a pior skin de todas, velho Meu Deus, cara Eu vou perder, cara Não, não, não Não! Será que dá pra ganhar ainda? Dá, né? Eu tenho a rasteira Toma Levei um pro Beleleu Eu não quero mais jogar Sai da minha frente Sai da frente, dinossauro de merda Ah, eu perdi É, rapaziada Pelo visto, nem rasteira, nem caveira, nem nada me salva desse mapa Aquele mapa ali, mano Não dá, velho Não dá É muito ruim Brincadeira, o mapa é bom Eu que sou ruim mesmo Ó lá, mano Eu nunca tinha caveira Aí quando eu tenho Todo mundo tem, velho Ah! Ah! O bagulho bugou tu Hum! Eu não quero mais jogar Ah! Vral Vral Ó o Lucão no 360 Pega na minha e senta Vuf! Ó, ainda bem que não foi Ai! Eu sou muito ruim, cara Ó! Aí, o bagulho tá O bagulho tá bugando, velho Alguém entrou na minha conta O bagulho Ó, eu não quero andar Não quero O bagulho não passa mais aqui, rapaziada Eu tô de hack Eu tô de hack Eu tô de hack Rau, rau, rau 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 Hack de voar nos tão longais, rapaziada Quem quiser comprar aí, ó Só entrar em contato Ah! Ó! Ó, meu bagulho tá todo bugando Ó, meu ping tá abaixo, velho Meu ping tá abaixo, rapaziada Será que é o ping isso? É que meu ping nunca ficou ruim, tá ligado? E continua bom Ó! Olha! Mano, eu tô de hack Eu tô falando pra vocês que eu tô de hack Toma, trouxa Sai da frente do Lucão Se ficar na frente do Lucão Se ficar na frente do Lucão, nunca vai te Toma Morreu Ah, não, morreu Aí, mó cagão, hein Mó cagão, hein Vão, vral Ah, eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Ah, eu voltei tudo Perdi Perdi Ah! Eu tô desesperado Calma, calma Calma, Lucão Você é o melhorzinho de todos Se você ir na calma, você ganha Então, bora Então, bora na calma Vem tranquilo, na calma aqui, ó Ó, calmaria Calmaria É Nem na calma Você Mano, mas só vem esse mapa Pelo amor de Deus Me dá o mapa do gelo Eu quero testar Fazer a burla, cara Toda hora Esse mapa Eu vou por aqui, mano Porque lá o baguei buga tudo Vral Desasquer Vuf Tá Ah, mano Nunca consigo ir no Mano, os caras sempre conseguem ir no momento certo Mas eu não, velho Fica na frente Fica Toma aí, ó Vai, otário Ai, não, não, não Usei hack Toma Vem um mapa bom, velho Por favor Ai, velho Vem Let's go, rapaz Aqui, vocês estão ligados Quem não conhece meu canal Eu não tento ganhar essa partida aqui Eu só tento bugar, velho Só tento fazer a burla do gelo Tem vez que eu acerto Ai, se eu acerto Meu Deus O ruim que é de segunda, mano De segunda não dá tempo, mano Ah, mas aí Mas aí Não, eu não quero ganhar, velho Eu quero fazer a burla, velho Eu quero fazer a burla Eu tô nem aí pra quem ganha Oxe, mas eu vou Ah, eu peguei point click, velho Point click não Point check, checkpoint Alguma coisa assim Let's go, rapaziada Será que dá tempo de ganhar ainda? Oh Meu Deus, cara Perdi tudo O drama de quem perdeu tudo Ah, eu peguei Ai, mas não De começo não veio o mapa que eu gosto, velho Ah, não Esse mapa eu gosto Esse mapa eu gosto Agora tem rasteira Quando tem rasteira Qualquer mapa é bom, velho Qualquer mapa é bom Menos todos aqueles que estavam indo Todos que eu perdi Olha os caras achando o bagulho rapidão Eu vou ferrar com alguém Eu vou esperar descobrir nenhum caminho, tá ligado? Porque se eu ferrar agora Vai dar tempo do cara voltar Olha agora Olha agora, ó Não Meu Deus Perdi Perdi Tá vendo, né, rapaziada? Não façam maldade, velho Não façam Não te leva a lugar nenhum, rapaziada Tu vai fazer coisa ruim? Só acontece coisa ruim que eu tigo Então eu vou agora sem dar rasteira nenhuma Pode ficar tranquilo, rapaziada Toma aí, otário Vou ficar tranquilo aí, ó Fica tranquilo nada Vai todo mundo Olha Sai da frente, Dodocão Toma Mais um Mais um Fih, você acha que eu vou ficar brincando? Vai embora, lixo Toma No ar Toma Quem vem? Quem vai? Sasuke Naruto Vem um mapa bom Pelo amor de Deus, cara Não aguento mais esses mapinha Eu quero um mapa pra fazer burla, fi Agora eu tenho rasteira Agora Vral 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 Olha lá Vai as bobo Fica aí na frente, toma Fica aí na frente Vai pra ver Olha lá, mano Os caras não entendem o negócio Que tem que ficar aqui atrás, não Pro negócio subir Os seus bancos Toma Meu Deus do céu, cara Que agonia, mano Vem pra trás, velho Vocês tá Olha isso, mano Olha isso Os caras não esperam subir Vocês não tem noção de gravidade, não Seus bandos de fila do mar Vem Vem, cara Vem Boa, boa Seus otários Uh, agora sai da frente Que o Lucas tá passando Toma Toma Sai da frente Sai da frente Vral 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 Eu que caí Meu Deus Eu voltei tudo Não Meu Deus, cara E não vai dar pra subir mais Não vai dar Deixa eu subir mais, velho Boa, boa, boa Boa, boa Dá pra ganhar ainda, rapazer Dá pra ganhar Dá pra ganhar, rapazer Dá pra ganhar Calma, calma Os caras Os caras vão se atrapalhar lá na frente Os caras vão se atrapalhar lá na frente Eu tenho certeza, velho Ah Mas aí eu vou se atrapalhar aqui atrás Eu não quero mais jogar Ai, vem o mapa que eu gosto Meu Deus, cara Eu só queria um mapa legal Vrum Zá Lá vai, Lucão Vai deslizando Ixi Não vou deslizando nada, não Tá maluco Toma Eita, essa rasteira foi bonita, tá O bagulho foi Nossa, logo na cabeçada Logo na cabeçada Não Cabeçada não Rasteirada, velho Dá rasteira Ah, não É cabeçada mesmo O bagulho foi rasteira com a cabeça É um Não, não é nem uma rasteira É um peixinho, velho Ó, mano Carra rasteira é muito bom, velho Toma Sasuke, Naruto Ai, de novo, vem Agora acerto, mano Eu tô sentindo que agora Eu tô sentindo que agora, rapaziada Cês tão sentindo? Cês tão sentindo a energia? Sasuke, Naruto Vai, vai primeiro, seus otários Porque vocês não sabem Vruf, vruf, vruf Tô sentindo que agora, rapaziada Tô sentindo que agora Por favor Não, mano É porque pegou reto, velho Tem que pegar na quininha, velho Tem que pegar na Quer dizer, não pegou reto O boneco O boneco ficou em pé, velho Vai, Sasuke, Naruto Ah Deixa eu tentar mais uma Deixa eu pelo menos tentar, velho Deixa eu pelo menos tentar Vai Por favor, acerta, Lucão Um, dois Vlau Vlau Não é assim, seu animal E se eu fazer assim, ó Blow Ah Mais uma Mais uma Mais uma tentativa Deixa eu só tentar Deixa eu só tentar Um, dois Ah Let's go, let's go Últiminha, rapaziada Saideira da saideira E essa vai vir a vitória, velho Não é possível que eu vou fazer um vídeo inteiro Sem ganhar Não é possível que eu vou fazer um vídeo inteiro sem ganhar Não, essa aqui eu ganho, rapaziada Vem tranquilo, vem tranquilo Eu vou jogar sério, rapaziada Essa aqui só pra eu ganhar, velho Não vou ficar dando rasteira nos outros, não Porque isso aí é maldade, velho Let's go, let's go, let's go Eu vou ganhar essa aqui, rapaziada Não vou errar nada, mano Não vou errar nada, ó Ó, se o Lucão quiser jogar sério, ó Sem errar Sem errar, rapaziada Ó, nunca errei Vem tranquilo, vem tranquilo Vem tranquilo Ó, foi mal, mano É que eu tinha que passar ali, velho Sem errar, rapaziada Sem errar Ó, ó, ainda fui em primeiro Bora, bora, rapaziada Segundinha, segundinha Isso aqui eu vou Passar macetando geral, filho Cês não vão entender nada Essa aqui é só andar Que eu tô ligado Aí aqui cê pega Corre, pulou Vem aqui Parece que boom Aí eu dei uma cabeçada Na bola Ixi, mano Melhor não Não dei cabeçada de nada, não Ó, ó, ó Aí eu vi um bagulho Que era mais ou menos assim, ó Não gostei desse bagulho que eu vi Tô falando que eu ia primeiro Sai daí, Rafa Rafa Eu tenho que ser o primeiro Rafa 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 Ah Ah, mapinha do Lens na final Então você já sabe quem ganhou, né, rapaziada Não preciso nem falar Ih Até parece que o Lucão ia fazer um vídeo sem ganhar nenhuma Ganhar só um é normal do Lucão Até porque eu nunca tive um vídeo que eu ganhei mais que uma Então vem, Lucão Que você vai ganhar mais uma tranquilinho É, 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 é Eu vou parar de dar rasteira, mano Senão eu vou perder A última vez que eu tava com a conta da rasteira Eu fui dar uma rasteira no cara E eu passei direto E eu só trisquei no laser Não para, Lucão Para de dar rasteira Você vai morrer Deixa eu fazer assim, ó Ai Para, para, Lucas Para Mano, é muito tentador, rapaziada Não dá, mano Ai Ih, não dá, rapaz Eu tenho que me controlar Me controla Se controla, Lucão Ai Eu não consigo, rapaziada Me ajuda Eu não consigo ficar sem dar rasteira Eu estou com a... Tô dando rasteira parada, velho Ai Eu tô com medo Sai Deixa eu ganhar, por favor, velho Ah Bom, rapaziada Esse aí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E, mano É, rapaziada Primeiro vídeo do Lucão Sem ganhar nenhuma partida Mas é isso, rapaziada Deixa o like aí Se inscreve no canal É nóis Tamo junto, hein E bora que bora Dá like Hoje, por que eu falei bora que bora? Eu sou doente, é? Ou por que eu tô botando a tampa na mão da tela? Ah